Tô mudando de vez De certas amizades Da tristeza e solidão Agora é paz no coração O meu sorriso é pra valer Mudança radical Mudança dentro de mim Sorrindo pra valer Hoje eu sou feliz Mudança radical Na força jovem universal Jesus me deu motivos Pra sorrir Tô mudando de vez Já não sou quem eu era Antes O que eu pensava que era tão normal Vi que só me fez mal Me afastei De certas amizades Da tristeza e solidão Agora é paz no coração O meu sorriso é pra valer O meu sorriso é pra valer Mudança radical Mudança dentro de mim Sorrindo pra valer Sorrindo pra valer Sorrindo pra valer Hoje eu sou feliz Mudança radical Na força jovem universal Jesus me deu motivos Jesus me deu motivos Jesus me deu motivos Pra sorrir Hoje eu sou feliz Mudança radical Mudança radical Na força jovem universal Jesus me deu motivos Pra sorrir Pra sorrir Mudança radical Minha 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 Minha